Foi como ela foi reconhecida, foi caracterizar, robustecer a nossa prova das versões que foram faladas. Porque os dois executores são coerentes, ela não. Então a versão está batendo toda com o que foi apresentado por eles e não do que está sendo apresentado por ela. Então isso daí vai contradizê-lo também. Fora outros fatos, nós já pegamos as ligações e as mensagens que ela mandou para os telefones que eles utilizaram. Então tudo isso foi caracterizado para quebra de sigilo. A Luana está entrando em contradição com as informações? As informações que ela passa não batem com as provas que nós colhemos. Então justamente um dos pontos é esse. Justamente vamos esquecer mais provas para ir de encontro às versões que nós planejamos. Então na verdade a resposta corrobora o que os executores já nos tinham detalhado, que as testemunhas já tinham nos apresentado. Mas o que a gente busca mais é desconstituir a versão de Luana 5. Obrigado, delegado. Obrigado. Obrigado, mãe. O que ela disse? Na realidade, na delegacia, ela permanece em silêncio a maior parte do tempo. Como eu dito antes, não é uma negativa dela. O que ela iniciou falando com relação ao matrocínio, as versões aqui foram totalmente modificadas. Tanto por parte dela, quanto por parte dos executores. Então as versões dos executores estão batendo com as provas que nós obtivemos desde o início. Ficou claro para a gente como é que ela foi identificada. E aqui diante ocorreram diversas contradições, muitas contradições. Ela acabou de relatar que recebeu ligações dos executores, que antes ela não tinha, disse que não os conhecia, que recebeu ligações. Estava sendo ameaçada por eles e por isso que ela teria vindo para cá e que na hora ela não falou porque teria que ficar nervosa. Sobre os executores também teve alguma versão diferente? Porque vocês levaram eles primeiro na assobateria, né? Lá a gente percebeu até os caminhos que eles fizeram diferente. Também tem alguma coisa que mudou, Nilce? Não foi tão relevante. Acho que a noção da realidade mudou um pouco as posições. Alterou muito pouco a dinâmica de como eles chegaram, de onde eles saíram, o que eles determinaram. Ficou caracterizada tranquilamente. Quais são os pontos que aqui ela tem batido de frente com os rapazes? A abordagem, como foi realizada. A questão das ligações, que ela falou que eles estavam ligando, ameaçando ela. E no caso eles falam que já era contato para poder realizar a execução. E a dinâmica de como ocorreu a entrega do André López, de como ela acaba se posicionando, o que ela falou, como ela procedeu depois. Então as versões de um, de ambos, são contraditórias. Ela tenta totalmente reverter a situação. A motivação, como dito anteriormente também, ela permanece em silêncio. Nós temos algumas especulações, mas nada que eu possa afirmar para vocês, público. Mas nós estamos ainda buscando. Agora, quanto ao fato criminoso, ele está bem solidificado, bem caracterizado. Todo o nosso liano está bem determinado aí. A motivação, ela alega que vai falar em juízo. Que esse é o segundo momento. Ela começou a falar, havia algumas pessoas, e o cara falou assim, Ah, isso eu ia falar em juízo apenas, já estou antecipando. Então vamos ver se, qual será a versão que ela vai apresentar. Então pode dizer que ela está contribuindo. Olha, contribuir tem que ser com verdade. Não sei se tem isso daí para dizer que é uma contribuição. Armô, essa ameaça, ela alega... Qual é essa ameaça? E se ela não colaborasse, eles iam fazer o mal. Ela não sabe. Ela alega que talvez conheça eles. Então, na verdade, ela tenta reverter a todo momento o que os executores estão falando. É o que nos parece. Ela está tentando direcionar para eles, como se já tivessem premeditado todas essas coisas. A polícia fechou, então. Está fechado? Com relação ao crime, já não tem dúvidas nenhuma. Todos os fatos que estão a ser relatados. A motivação, nós dependemos de uma colaboração dela ou de algum outro fato. E isso aí ela diz que vai fazer somente em juízo. Então nós vamos aguardar e ver que pode ser dito.